Adolescente tem 80% do corpo queimado depois de ser eletrocutado lá no setor Rosa dos Ventos. Ele foi retirar lá uma pipa, a pipa ficou engastalhada lá no fio, ele foi puxar lá a pipa no fio de alta tensão. E aí, infelizmente, ele sofreu uma descarga elétrica. Ao vivo comigo aqui, a gente fala agora com o Major Luciano Rodrigues, do Corpo de Bombeiros. Major Luciano, o senhor estava presente lá no momento do resgate do menino. O que aconteceu? Bom dia. Bom dia, Cláudio. Major Luciano, do Corpo de Bombeiros. Eu faço parte da equipe do resgate aéreo. Presidenciamos, sim. Ontem, no final da tarde, fomos acionados para, em apoio ao SAMU Centro-Sul, responsável pela cidade de Aparecida de Goiânia, no setor Rosa dos Ventos, nos deslocamos, onde encontramos a vítima, um jovem adulto de aproximadamente 20 anos, com grandes queimaduras em função de choque elétrico. No local, nos foi relatado que ele tentava alcançar a rede elétrica para retirada de, possivelmente, uma pipa, lançando diversos objetos, quando o arco voltaico veio a promover as queimaduras. E o estado dele, como é que estava no momento? Ele ainda foi encontrado pelas equipes do SAMU com consciência, porém, foi efetuada as manobras de atendimento pré-hospitalar pelo nosso suporte avançado e encaminhado ao hospital de Goiânia Leste, o Gol, com inconsciência, estado grave, mas com três minutos de deslocamento, ele já estava no ambiente hospitalar, onde foi recebido por uma equipe especializada de surgirões daquele hospital. O tempo que vocês levaram para chegar lá e levar o rapaz, o garoto, para o hospital, foi de aproximadamente quanto tempo, Major Luciano? A ferramenta aérea nos permite uma grande versatilidade, né? Após embarcado, mesmo no momento das 18h30, com grande fluxo de veículos, com três minutos, nós estávamos repassando a equipe médica do UGOL. E se não tivesse esse atendimento rápido, você acha que o rapaz, o garoto lá, poderia já ter perdido a vida? Olha, esse deslocamento por meio terrestre facilmente passaria dos 30 minutos, o que seria de grande agravo no quadro clínico dessa vítima. Agora, Major Luciano, vamos falar em relação ao que aconteceu lá. Foi isso mesmo? Ele estava soltando uma pipa e aí, aquela linha, no que ele puxou a linha, veio a descarga, ou ele realmente subiu e tocou lá com as mãos, com o corpo, nesse fio de alta tensão? Nos foi relatado que ele tentava alcançar a rede elétrica lançando objetos, não propriamente a linha. Momento que promoveu a descarga elétrica no seu corpo. Tá certo. Muito obrigado pela participação, Major Luciano. Parabéns, viu, pelo trabalho, o trabalho rápido de vocês. Com certeza aí, esse trabalho salvou a vida desse garoto. Tá bom? Muito obrigado pela participação. O Corpo de Bombeiros agradece e orienta que essas atividades sejam feitas em locais amplos, como parques, jardins, isentos de fiações aéreas e, principalmente, sob a responsabilidade e orientação de um adulto. E que não tem de pegar essa pipa, né? Essa pipa é tão baratinha e a gente consegue fazer outra, né? É correto. São vários os riscos inerentes aí à busca, à tentativa de recuperação dessa pipa, como quedas de patamares quando foi sobre casas, lajes, quedas em buracos, o próprio atropelamento quando corre nas vias públicas atrás, né? Então, o ideal é que não tente recuperar. Como você disse, é um objeto muito de um preço ínfimo em relação à vida.